Quando um bebezinho nasce, ele tem um sistema digestivo bem imaturo. Ao longo dos meses, esse sistema digestivo, que inclui fígado, pâncreas, estômago, intestino, então esses órgãos vão amadurecendo e a criança vai conseguindo produzir uma quantidade cada vez maior de enzimas que vão realizar o processo de digestão de alimentos complexos. É por isso que quando um bebê nasce, nós não damos carne para esse bebê. Ele não consegue digerir esse tipo de alimento ainda. Então, o bebê nasce e recebe o leite materno, que foi preparado especificamente para ele, já tem os compostos previamente digeridos ou estão numa estrutura e dentro de uma composição que é bastante adequada e é o melhor alimento para o bebê nos seis primeiros meses de vida. É por isso que todas as associações recomendam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. Depois de seis meses, a criança está pronta para receber aqueles alimentos da família. É lógico, ela ainda não tem todos os dentes, é lógico, ela nunca mastigou, é lógico, ela vai ter que aprender a coordenar a postura com a mastigação, com a deglutição. Então, é um processo, mas a criança já está produzindo enzimas para ficar apta a ingerir, digerir e absorver uma quantidade grande de alimentos. E há muitos anos, quando eu nasci, por exemplo, era um absurdo. Quando a criança parava de mamar, não daram outro tipo de leite para a criança. Então, a criança saía do peito e recebia um outro tipo de leite qualquer. Podia ser um leite modificado que imitasse o leite materno, aqueles que vêm latinha, ou poderia ser o leite de vaca, diluído ou não, dependendo da faixa etária da criança. E se um pai resolvesse não dar leite para a criança, aquilo era um escândalo. Tanto na área de medicina, entre os pediatras, quanto na família. Imagina, as avós iam falar, tá maluco, como que não vai dar leite para a criança? Mas hoje nós sabemos que a criança não precisa necessariamente de leite, depois que ela para de mamar. O que a criança precisa é de energia, de carboidrato, de proteína, de lipídios. Isso vai vir de uma variedade de alimentos. Então, a dieta precisa ser bem estruturada para que a criança tenha todos os nutrientes de que ela precisa. Se é uma família que toma leite, provavelmente a criança vai tomar leite. Mas se é uma família que não toma leite, talvez essa criança não receba leite. Se é uma família vegetariana ou vegana, por exemplo, a criança vai estar sendo exposta a outras alternativas que contenham nutrientes suficientes para o seu crescimento e desenvolvimento. O Ministério da Saúde, inclusive, lançou uma atualização do Guia Alimentar para Crianças de 0 a 2 anos. Esse guia está disponível gratuitamente na internet. Vou deixar um link também aqui abaixo, caso você tenha interesse. E nesse guia já vem um capítulo, uma parte sobre alimentação de crianças vegetarianas. Então, é possível, faça o acompanhamento adequado com um nutricionista especialista em nutrição infantil e que saiba trabalhar também com crianças vegetarianas ou veganas ou mesmo com crianças que têm alergias ao leite, não podem consumir leite ou que tenham intolerâncias à lactose. E a família resolveu, por esses motivos, eliminar esse tipo de alimento da dieta. e aí e aí Obrigado.